A internet caiu a minha Pessoal, olha Olha isso Gente, olha ali Todo esse pessoal estava esperando a gente aqui É verdade Olha isso Nós estamos aqui Olha isso Eu vou colocar a peruca Todo mundo esperando nós no aeroporto É, faltou polho Olha aí Essa mulher é maravilhosa Luciana, tu já vem fazendo trabalho hoje Aninha Meu Deus, vamos lá Gente, olha que linda Vou cumprimentar todo mundo na live Você é de onde? São Caetano Você? Osasco também, cara Ana, você? Aqui em Diadema Olha que minha família Olha que minha família linda, gente Olha que lindo Que lindo Da onde vocês são? Um monte das cruzes Tudo aqui da redondeza Mas você viajou há quase 20 horas Ela, ela Nós chegamos à faculdade tomando um café assistindo vocês Oh, meu Deus Vai lá Eu vi Florianópolis Espera aí, Ana, eu vou filmar você Espera aí, deixa eu pegar a live aqui Espera aí, deixa eu ver aqui Vai, tá filmando os dois Vai Olha isso, galera Eu vi de Florianópolis E eu tô gravando um vídeo Três celulares na mão Ela é Ela é Até o óculos agora tá usando óbvio Se acha Agora se acha Se acha Olha o Paulo ali, ó Olha que ó, os amigos do Paulo Eu sou o André Eu sou aqui de São Paulo Sou fã número um desse canal Ó, vocês falaram que fez recepção É verdade Amém Isso mesmo, verdade Tá no alborzinho, ó Esse André é engraçado Oi, pra você Vai, entrevista Entrevista Deixa eu mostrar aqui Olha essa família linda aqui, ó Bruno Beijo, papola e Fábio Ai, que linda a sua esposa Olha, tem pra quem puxar Olha isso, gente Tem graça Faz o jabazinho Todo mundo Jabazinho Ai, que legal Pessoal, estamos aqui Olha, gente Sando a camiseta De Guarulhos De Guarulhos Sete minutos Viemos correndo Pra chegar aqui Beijo, Linha Te amamos, viu Também amo vocês Família Nadine Nós amamos vocês Mata minha mãe Te ama a foto aqui Vamos, vamos Vamos tirar foto Acho que a gente vai passar Muita família ali Não, não Vamos tirar uma foto A gente não conhece Os seguidores Sem vocês Nós Eu falo Ela estava na internet Sem os seguidores A gente não é nada Que bom, rápido, né Rodrigo de São Paulo Arthur Você veio de onde? Obrigado Sou gaúcho Olha, gaúcho, Ana Você veio do Rio Grande do Sul? Um beijo pra Mogi Eu sou cantor dos caminhoneses Paulo tem pendrive meu Eu sou cantor dos caminhoneses Acostume com a celebridade Vocês são celebridade agora Vocês merecem E é humilde Continue humilde Vocês continuem humilde Que vocês vão se dar bem demais Ah, já deu, né Já deu bem Cantor dos caminhoneses Do pendrive Lá do Rio Grande do Sul O Paulo escuta lá Ai, mentira É você? Meu Deus Ai, Paulo Ai, Paulo Ai, Paulo Canta um pedacinho aí Canta aí Canta aí Canta aí Canta aí Canta aí Tô sem freio Pra subir É no estilo verdureiro Um abraço e Tudo bom Olha o Paulo lá, gente Emocionado Com todos Olha os seguidores do Paulo aqui Tô na live, amor Tá emocionado? Beleza Eu não esperava tanta gente Que igual tem, né Olha isso, gente Muito feliz Olha o pessoal ali, ó Ei, Paulo Olha Tapa 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 Ai, muita gente É muito legal Olha a planta de boa E amor Ai, tô vendo presente aqui Ai, isso Tão ganhando muita gente Obrigado, viu? Fica do lado Vou lá Você vai fazer aqui comigo? Obrigado 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado, Paulo Vai do lado de lá Vai do lado de lá, tá? Vai do lado de lá Vai do lado de lá Tchau, vamos tirar foto Quer ajuda? Deixa eu te ajudar Alguém tira foto de nós duas aqui, por favor Olha pra lá Tá filmando? Tá filmando? Tchau, tchau Tchau Vamos, vamos Obrigado, hein Olha sua foto Obrigado Obrigado Muito bom A gente já volta Vamos Aqui é o Facebook ao vivo E agora vamos tirar sua foto Como ela consegue, né Fazer Facebook ao vivo Se vocês vão lá no Instagram Marca a nossa Instagram Que a gente reposta vocês, tá bom? Ah, legal Vocês são inteligentes, né? É fácil Vai, Lana Vai, Lana Tira foto com ela A gente faz vontade Vamos tirar foto Vamos tirar foto Foto, Lana Foto demora mais Tem um celular bem na frente Wagner Obrigada, querido Diana, a família aqui? Tá ótimo Você veio A gente quer tirar foto É, vamos lá Aqui, gente Vamos tirar ali a sua Primeiro, depois eles Vem Vocês estão com plano de encontrar Ah, que bem Boa sorte Vai dar tudo certo Amei, amei 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 Ó, não tem problema Tá nervoso, tá nervoso Peraí, deixa eu dar o meu celular Pra alguém me gravar Fica gravando a gente Vamos Isso, agora vai dar Amei 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 Obrigado 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 Vocês vêm longe Pra ver a gente Meu Deus Que emoção É, refurou Valeu Vai 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 Boa viagem Beijo Beijo Na família Obrigado 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 Obrigada Obrigado Obrigado Vamos conversar sim Eles assistem minhas lives Eu vou mandar beijo pra eles Qual que é o nome deles? Dona Mara e seu Raul Sua filha tá aqui, coisa mais linda Um beijo de Brasília Beijo pra Brasília Imagina Vocês são demais Mais foto Obrigada, obrigada Obrigada pelo carinho Olha ela emocionada Ela tá chorando Não gente Continua acompanhando É só alegria Nos nossos vídeos não falamos coisa ruim Só coisa boa Só com vocês pra cima Ana, tira a foto Ana, tira a foto Vamos tirar, vamos tirar Vem, olha Opa Ana, um pequeno ruidinho Ela tá fazendo um canal Ela tá Da Boas Vindas Que legal, continua Não para de gravar O que você quer que eu fale? Peraí, peraí Vamos gravar Deixa eu falar Grava um pouquinho Tá bom Tá bom Tá bom É isso aí É isso aí O outro tem que sair Olha, como faz a foto Qual que é a foto Mas você fica fora? Aqui, ó Você fica muito No seu local Manda minha pita Não é fácil, né? É fácil? É fácil, né? Não fica fora Fazia 15 e fazia 40 dias Não é fácil Não é fácil Não é? Não, não é fácil Não fica fora Não fica fora da família Não fica fora do que fala Não, não, eu vou te dar um abraço É a parte mais Faz, olha lá Me gostou seu fã, hein, cara Não esquece do Andrezinho Obrigadão Se quiser me levar lá no local Do seu gel Lá pra te fazer Você me ensina a dirigir aquela camisa lá, não? Ah, não vai Não vai lá Não, não, chega lá Não é de boa Desenho o paredes Desenho os tudo Vou lá desenhar a casa da Ana Vai em A Flórida Aí, foi, foi Gente, olha que vem Quando a gente vem com a paz Com a paz Todo mundo, vocês vêm tudo pra cá Tá bom, tá bom Tira 21 de janeiro Meu Deus Olha, olha 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 A Ana é nossa A Ana é nossa Tchau, gente Você é sujeito Mas não é Brasileiro é tudo seu meta Não, não é É uma ideia De desenho pra criança Transforma as letras E os desenhos pra lá Pra você desenho Pra crianças aprenderem a conversa O paredes há 23 anos Gente, segue ela Segue o canal dela As páginas dela Porque ela trabalha com criança Com coisa palenta Isso, gente Eu apoio ela E vocês sigam Compartilha Comenta Tá lá E faz tudo O quê? O paredes há 23 anos Quer ideias Faz nós três Obrigada Eu já tenho com ela Aí eu faço só O paredes há 23 anos 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 Ah, que bonitinho Mentira A Fábio e a Poli Fazendo um grito A Fábio fazendo um dancinho Tirou a fotinha? Tirou Tirou? Tira mais que agora o moço já tá esperando Tirou certinho Tamo juntinho Vê Porque às vezes ele não sabe mexer de dentro O senhor quer tirar uma fotinho? Vamos tirar mais uma? Deixa eu tirar aqui Opa, de novo É Cláudio O cara que tá acompanhando Não é Cláudio Não tá tirando Então deixa eu tirar o tira Tá na tela ainda, né? Deixa eu tirar onde que tá o palco Ali Cadê a minha? A gente tava fazendo contratação de povo Ah, tá aqui Olha O guarda-goria O celular é a goria Galera Deixa eu falar pro pessoal do Facebook Olha, vocês viram tanto Gente, nem vocês vão falar, gente Toda live Olha aqui, duas mil pessoas na minha live Duas mil pessoas na live, gente Olha aqui Com certeza Poli, você tá assistindo a gente? Com certeza a Poli tá Vem, Fabio Vem, Poli Vem, Poli Vem, Poli Vem, Poli Eles vão montar tudo aqui no aeroporto O dia que a Poli e a Fábio vim Combinado? Combinado Olha ali o Paulo Deixa eu mostrar um pouquinho o Paulo Tem muita informação, viu? Todo mundo aqui Gente, que delícia Oi É bonzinho de garfo, né? Ele é bom de garfo Ele é Eu vi O médico dele falou pra ele comer menos Você nem sabe Não, eu acompanhei os vídeos Eu vi Olha, eu vou fazer uma foto O médico todo lá É, como de novo Dá licença Deixa eu só fazer uma foto aqui Vai Gente, olha Eu vou desligar a live Porque eu vou conversar com eles aqui Mas eu queria mostrar pra vocês O carinho Pessoal, vamos dar tchau aqui pra minha live? Tchau 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 Cuida bem da mamãe Pra mim Ele não gosta da parte, né? É isso Boca pra estregar Cuida da mamãe Eu fui feita pra comer É muita informação, galera Beijo, gente Tchau